Vamos lá, eu tô curioso primeiro pra ver o dano do 7, porque realmente eu não vi ele entrando muito bem nessa partida, e com certeza a gente vai ver muito dano aí nos top laners, né? Então a gente tá vendo aí 30 mil de dano pro NAR, ele ficou causando muito dano na fase de rotas, boomerang, também o dano na luta dele tava muito alto com seus ultimates, e o NAR foi um campeão que foi buffado muitas vezes aí em muitos pets seguidos nesse kit. Então tá mostrando aí toda a sua força, e realmente o 7 não conseguiu encaixar muito bem na partida, ele não tem a obrigação de ganhar a rota, mas você tem que conseguir ter uma transição de early pra mid-game melhor, que não foi o caso, o Nosferos realmente ficou mais apagado, e a gente tá vendo que ele não entrou tão bem na partida, o Evrote acabou dando um outscale nele bem sincero. É como você falou, Takeshi, eu senti um pouco de falta do Sting com o Nosferos, jogar um pouco mais pra cima, fazer jogada, sabe? Sair pelo mapa conseguindo abates, eles tinham um potencial de iniciação e de dive forte. Enquanto isso, a Kabum se protegeu muito bem também, acho que grande mérito deles de colocar a visão correta, colocar ou se proteger na hora que todo mundo tentava sair do mapa, de recuar um pouco, e no fim das contas, quem brilhou acima de tudo, Gruntar, foi o Wiser com o dano, com o zoning, fez tudo, né?